Ei! É o K-Norte, tá? Exalando o 2-1-2-Vip, chique e confortável A cara do crime, tralha tatuado E elas ficam louca pra ganhar nossa atenção Porque a família é forte, o quê? Tudo é malvadão, se prepara bandida Que nós é abusadão Se tu quer amor, vem tacando o pampedão Se prepara bandida, que nós é abusadão Se tu quer amor, vem tacando o pampedão Sapeca, pepeca, bandida Infine, toma açucadão Sapeca, pepeca, bandida Infine, senta no cromadão Sapeca, pepeca, bandida Infine, joga pros laddão Se tu quer amor, vem tacando o pampedão Sapeca, pepeca, bandida Infine, senta no cromadão Sapeca, pepeca, bandida Infine, toma açucadão Sapeca, pepeca, bandida Infine, joga pros laddão A tropa do A.U. que rouba teu coração A tropa do A.U. que rouba teu coração Exalando o T.U.A.U.T.O.V.I.P Chico confortável A cara do crime Tralha tatuado E elas ficam loucas pra ganhar nossa atenção Porque a família é forte o quê? E do malvadão Se prepara bandida Que nós é abusadão Se tu quer amor Vem tacando o pampetão Se prepara bandida Que nós é abusadão Se tu quer amor Vem tacando o pampetão Só peca, peca, peca bandida Empine e toma socadão Só peca, peca, peca bandida Empine e senta no cromadão Só peca, peca, peca bandida Empine e joga pros ladão Se tu quer amor Vem tacando o pampetão Só peca, peca, peca bandida Empine e senta no cromadão Só peca, peca bandida Empine e toma socadão Só peca, pepé, peca bandida Empine e joga pros laddão A tropa do A.U. que rouba teu coração A tropa do A.U. que rouba teu coração Ela perdeu sua timidez Dançando no Tik Tok Brotou lá na favela louca pra sentar na Glock Subiu lá no morrão de frente pro espaço pop A fim de conhecer a quadrilha do canote A tropa da Glock Ataque, te come, deixa forte É toque, 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 toque Na sua xereca, tome É toque, 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 toque Na sua xereca, tome É toque, 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 toque Na sua xereca, tome Na frente do paredão Vem novinha, sarrando o ponte É toque, 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 toque Na xereca, tome É toque, 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 toque Na xereca, tome É toque, 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 toque Na xereca, toque, 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 Ela perdeu sua timidez, dançando no Tik Tok Brotou lá na favela louca pra sentar na bloc Subiu lá no morrão, de frente pro espaço pop Afim de conhecer a quadrilha do canote A topa da goka da que te come Deixa forte é Tok 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 Na sua xereca toma Na frente do paredão vem novinha sarrando o ponte Na frente do paredão ela tá sarrando no ponte Paredão Galadão, S10 Galadona, bailo da ração Rafael da mídia, zoião CDs Toda tropa do canote sai sete MACHINE MACHINE Thhh Hoje tem baile da Lacoste, o salve já foi passado com a Norte Tá no comando, a família tá preparada, não tem vez pra Zé Mané O mascota é o jacaré, nosso time é cabuloso, nóis é imã das mulher Lacosteiro, magnata, vida louca preparado, naipe, trajadão de ouro Com cabelo disfarçado, o charmé, o bigode fino, empresário bonadão Vem malandra, na garupa, empina seu rabetão Oi, vem picando o pampetão, vem jogando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando o pampetão Vem picando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando o pampetão Vem picando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando o pampetão Vem picando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos É o canote da... Aparte Vai, Aldo Simpson Junio do sport, Ed Kost, Maquilo estilo Caça da Laranja E toda tropa nesse canote 77 Hoje tem baile da Lacoste O salve já foi passado, o canote tá no comando, a família tá preparada Não tem vez pra Zé Mané, o mascota é o jacaré Nosso time é cabuloso, nós é ima das mulher Lacosteiro, magnata, vida louca, preparado Naipe, trajadão de ouro, com cabelo disfarçado O charme é o bigode fino, empresário bonadão Vem malandra, nagaru, empina seu rabetão Oi, vem quicando o pampetão, vem jogando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando o pampetão, vem quicando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando o pampetão, vem quicando o pampetão Vem pôr trancar, tô trancando no foguete dos irmãos Vem jogando bombeidão, vem quicando bombeidão Vem portugato, trancando no foguete dos irmãos Avisa pra nada, que nós tá decolando tipo foguete Fala é nada, só troco, 2022 Ei, ei, é o K-North, tá? Fala é nada, só troco, Rafael da mídia, só eu cedei Vai, Meldo Simpsons Ela só fecha com cria, que tem aval de botão para pau Ela só fecha com cria, que tem aval de botão para pau Se você é vida louca, ela dá valor, ela dá moral Papai e mamãe já falou pra essa filha não se envolve porque faz mal Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal Ela só fecha com cria, que tem aval de botão para pau Ela só fecha com cria, que tem aval de botão para pau Se você é vida louca, ela dá valor, ela dá moral Papai e mamãe já falou pra essa filha não se envolve porque faz mal Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general A novinha pega mais bandido que policial A novinha pega mais bandido que policial A novinha pega mais bandido que policial Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal A novinha pega mais bandido que policial A novinha pega mais bandido que policial A novinha pega mais bandido que policial Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal Todo mundo conhece uma que muma no bigode na cara de mal Irã Divulgações Lava Sate Rafael da Mídia Zoião Ceres Cabeça Divulgações Cabeça Divulgações Cabeça Divulgações Leão da Mídia E ela aprendeu com o pai Só pega bandido Filha de policial Viciada no perigo Olha que loucura Crime nada Nada Sai do seu conforto pra botar lá na bocada Sai do seu conforto pra botar lá na bocada Ela já é de maior Todo experiente Anda de lá com a estilo e Vitor Maria Gueixa Tem a sua naveira Louca e importada Ama adrenalina e gosta de sentar na para Na onda da devassa Tanque doce bala Estampadão no rosto Sorrisão Sorrisão Pai recalcada Na onda da devassa Tanque doce bala Estampadão no rosto Sorrisão Pai recalcada Ela joga o bundão Ela joga o bundão pros cachorrão Ela joga o bundão Ela joga o bundão pros caixão Ela joga o bundão pros cachorrão Joga o bumbum pro tempo Pra tropa do canote, tem que respeitar E aí, piozinho, tamo junto, cabuloso Limpe o papel, é nóis, daquele jeito, hein Fala tudo, galeguinho, lagoste, é o que roubou Vai não, sim, santo E ela aprendeu com o pai, só pegar bandido Filha de polícia viciada no perigo Olha que loucura, crime nada, nada Sai do seu conforto pra botar lá na bancada Sai do seu conforto pra botar lá na bancada Ela já é de maior, todo experiente Anda de lá, gosta de Louis Vuitton, Maria Gueixa Tem a sua naveira, louca importada Ama adrenalina e gosta de sentar na para Na onda da devassa Tô que doce bala Estampadão no rosto, sorrisão, pai recalcada Ela joga o bundão, ela joga o bundão Pros cachorrão Ela joga o bumbum, ela joga o bumbum, ela joga o bumbum Pros pitibu Ela joga o bundão, ela joga o bundão Pros cachorrão Ela joga o bumbum, ela joga o bumbum Pros pitibu Ela joga o bumbum Pros pitibu É a tropa do canote Tem que respeitar, rafio E aí, viuzinho Tamo junto, cabuloso Limpe o papel É nóis, daquele jeito, hein Fala tudo Galeguinho Lagoste É o tirrupio Vai, Rinaldo Simpsons É o carote, tá? Vai, Rinaldo Simpsons Quer chorar, bebê? Manda áudio Quer saber como é que eu tô? Quer saber mais da minha vida? Arrasta pra cima, oi Arrasta pra cima, vai Quer saber como é que eu tô? Quer saber mais da minha vida? Arrasta pra cima, vai Arrasta pra cima Ela vem toda gostosa Vem balançando o popô Ela vem toda gostosa Vem balançando o popô No começo ou no pix Se eu gostar depois pode ser no amor Vai ser no pix, no pix, no pix ou no amor Vai ser no pix, no pix, no pix ou no amor Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem no papo reto pra depois não ter caos Vai ser no pix, no pix, no pix ou no amor Vai ser no Pix, no Pix, no Pix ou no Amu Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Quer saber como é que eu tô? Quer saber mais da minha vida? Arrasta pra cima, oi Arrasta pra cima, vai Quer saber como é que eu tô? Quer saber mais da minha vida? Arrasta pra cima, vai Arrasta pra cima Ela vem toda gostosa, vem balançando o popô Ela vem toda gostosa, vem balançando o popô Vai ser no Pix, no Pix, no Pix ou no Amu Vai ser no Pix, no Pix, no Pix ou no Amu Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vai ser no Pix, no Pix, no Pix ou no Amu Vai ser no Pix, no Pix, no Pix ou no Amu Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Vem com o papo reto pra depois não ter caos Repertório novo, ei? 2022, MCK Norte 77 Final dos Simpsons Dropei no Atlântico de bote Pra pescar piranha O anzol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é Juliette short Final de semana Começa em Natal Termina em Noronha Descontrole no drink MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamen tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não, quem se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com gravão Não pula não, quem se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, bom, bom É doce, marola e suor A bela sentando em slow Brincando por cima da dó A filha da puta da chão Nós não perde um chute no gol A garrafa de uís secou Reboada apita de novo Que o sócio da rua aqui patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Vem maldade e nós é telepático Que é problema, nós é problemático Sem carro pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir Vi os golpes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fim Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em cinquenta pés Mas meus pés calejados de luta É que nós não abate esses decibés E tem duas puta na garupa E o jet skin rocando o alto Tá tipo robô Tem macerate, poxa azul, bebê Ninguém não pula não, quem se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com gravão Não pula não, quem se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe E se tá na maldade ou não Bom, bom, bom A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto As donas tão perdendo a linha Tem meu vulgo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet tubarão e Hungria Tô vivendo, mas geral não sabe Um terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Natal o calonte é rei Pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O recalcado vai morrer do coração Pelo andar da carruagem não vai ter jeito não O recalcado vai morrer do coração Dopei no Atlântico de bote Pra pescar piranha O anzol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é Juliette short Final de semana Começa em Natal Termina em Oronha Quem se mata em Tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Quem se mata em Tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Bom, 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 bom João Aloca Conde Vep Taza na laranja Vitor da tropa da MC Canote 77 Falo é nada Só trampo Segue na hora no Instagram Arroba E aí, Canote Vai, Naldo Simpsons Nunca faz gesto Cara de bandido Marketing do enquadro Do jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus Bate que é perigo Sobe o mohan Pra roçar no miota Minha vida bandida É o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida É viver perigosamente Bandida Perigosa A cara de anjo A cara de anjo e a mente Maldosa Malada Gostosa Vai sentar confusa Com essa rapa Cabulosa Bandida Perigosa A cara de anjo e a mente Maldosa Malada Gostosa Vai sentar com força Com essa rapa Cabulosa Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Com essa rapa Cabulosa Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Com essa raba cabulosa É mais uma 2022 Repertório novo MC Calor 77 Juninho dos cortes Miley Stilos É de corte Esquece Nunca faz gesto Cara de bandido Marketing do enquadro Do jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus Bate que é perigo Sobe o morrão Pra roçar no melhor Minha vida bandida É o que elas querem A adrenalina De viver intensamente Cortando o asfalto Na XRE Sonho de bandida É viver perigosamente Bandida Perigosa A cara de anjo E a mente maldosa Malada Gostosa Vai sentar confusa Com essa raba cabulosa Vai sentar com força Vai sentar com força Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Vai Vai sentar com força Com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força com essa raba cabulosa É mais uma, 2022, repertório novo, MC Calor 77 Juninho dos cortes, Miley Stilos, é de corte, esquece Pode culpar ele, culpar ele Pode culpar ele, é tudo culpa, geral do círculo Esse cara não dá atenção, mano Não dá atenção, mano E aí, garçomão, tu conhece a Marcela? Quem é? Quem? Não tô ligado não Ela, que senta com a xereca, que senta com a xereca Tu conhece a Juliana, Ana, Ana, que o bandido dela mama, mama, mama Vixe, galado, pode crer, vô, essas boi morrezinha Já vou ligar nelas aqui pra nós marcar essa vibe Ela tem umas amiguinha que gostar da sacanagem Já mandei o convite pra elas vim brotar na base Whisky, marola e muita putaria É hoje que eu me acabo no topo dessas boizinhas É hoje que eu me acabo no topo dessas boizinhas Demorou, viu? Já é, conhece? Vai dar bom Já vou preparar a piscina aqui, acender a churrasqueira E vou ligar o paredão, viu, canoto? Pra elas ficarem bem à vontade e nós tirarem a braba no sossego Olha a cara dessas debochadas Toda sorridente, balançando a rapa Chegou se envolvendo diferente Automaticamente, chacoalhando a placa Olha a cara dessas debochadas Toda sorridente, balançando a rapa Chegou se envolvendo diferente Automaticamente, chacoalhando a placa Pampam, não deixe de cochila no YouTube Pampam, 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 pampam Segue nóis lá, pampam, 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 pampam MC com a nossa Zed, pampam, pampam, pampam E aí, canote? E tu conhece a Marcela? Ela, ela Que senta com a xereca Que senta com a xereca E tu conhece a Juliana Ana, Ana O bonde todo e ela mama Mama, mama E tu conhece a Marcela? Ela, ela Que senta com a xereca Que senta com a xereca E tu conhece a Juliana Ana, Ana E o bonde todo e ela mama Mama, mama Vixe, pode crer Essas vai mó resenha, viu? Tô ligando elas aqui pra nós marcar essa vibe Ela tem umas amiguinhas Que gosta de sacanagem Já mandei um convite pra ela vir brotar na base Whisky, marola e muita putaria É hoje que eu me acabo no popo dessas boizinhas Demorou Já é, conhece Vai dar bom, hein? Já vou preparar a piscina aqui Acender a churrasqueira E ligar o paredão Pra ela ficar bem à vontade E nós tirar a brava no sossego Olha a cara dessas debochadas Toda sorridente Balançando a raba Chegou se envolvendo bem diferente Automaticamente Chacoalhando a placa Olha a cara dessas debochadas Toda sorridente Balançando a raba Chegou se envolvendo bem diferente Automaticamente Fazendo rala hala, 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 hala 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 Volte e culpa ele, pã-pã Volte e culpa ele É tudo culpa o final do sismo Esse cara não dá atenção, mano Não dá atenção, mano É louco Pã-pã Mesmo que eu não estou na sua grande grande Vem, é culpa ele E aí Galado, segue nós lá no Instagram, MCK Norte 77, MCK Norte 77, esquece Ó o beatbovente, ó Esse é o lema dos malvadão Lavou, tá novo Dinheiro na mão Calcinha no chão Já convoquei o Lucas Inglis e fechei com a patroa Lá é tudo organizado, nunca faltam as beatboa Tornar DL Drinks, preservar o bom atendimento Conquistando seus clientes, no tesão e no talento Hoje tem piscininha, revoada de vilão Vem sapeca, sapequinha, sapeca no bucetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Vem tá forte, danadinha, que o canote tá galudão Vem tá forte, sapequinha, que o canote tá malvadão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Já convoquei o Lucas Singles e fechei com a patroa Lá é tudo organizado, nunca falta as beatboa Tôs na DL Drinks, preservar o bom atendimento Conquistando seus clientes, no tesão e no talento Hoje tem piscininha, revoada de vilão Vem sapeca, sapequinha, sapeca no bucetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Vai tacar, 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 tacar o pampetão Cê tá forte, dona diante, o canorte tá galudão Vai taca, 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 taca o pampedão Cê tá forte, dona diante, o canorte tá galudão Cê tá forte, sapo, é quinto, o canorte tá malvadão Vai taca, 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 taca o Pampetão Vai taca, 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 taca o Pampetão DJ Pedrinho? Fudeu, DJ Pedrinho Ó ele Ó o bicho, meu bicho E aí Galado, segue nos lá no Instagram MCK977 MCK977